Roger? Roger? O Mike foi preso! O quê? Não! Aqui! É o rapaz da fiança! Como? Não! Que loucura! Alô! Senhor Stevens? É ele! Desculpa te informar assim, mas o seu neto foi preso por dirigir embriagado. Não! Não pode ser! É isso mesmo, senhor. O delegado pediu pra te avisar sobre a necessidade de pagar a fiança. Mas isso, claro, se você quiser tirar seu neto da cadeia. Não, não dá. Tá. E como eu vou saber se isso é verdade? Senhor, eu estou te ligando da empresa de fianças. Mas eu tenho o número da delegacia de polícia se quiser verificar, tá? Isso, me passa o número, por favor. Me dá, me dá. Segura. Pode falar. É 310-475-6968. Tá legal, tá chamando. Delegacia de polícia. Ah, me desculpa. Eu estou tentando verificar uma informação. Tudo bem, senhor. Viu? Ele falou sério mesmo. Bom, parece que falou a verdade. Mas é claro, senhor. Então, se o senhor quiser mesmo tirar o seu neto da cadeia, você precisa nos mandar 9.800 dólares em bitcoins agora mesmo. Bit, bit, o quê? Eu não faço ideia do que é isso. Você consegue fazer uma transferência bancária pela internet, senhor? O quê? Você sabe fazer isso? Não. A gente não sabe fazer isso. Eu posso pagar em dinheiro vivo. Eu vou perguntar para o meu supervisor. Sim, pode ser em dinheiro. Mas vamos precisar que nos paguem em uma hora. Como? Por que essa pressa toda? É a lei, senhor. Tá bom. Então anota o endereço aí. Você é o senhor Stevens? Sim, sou eu. E você é... Supervisor. Da empresa de fianças. E você... Trouxe o dinheiro? Ah, sim, eu trouxe. Está bem aqui. Mas você não devia ter trazido a papelada da fiança? Sou só o motorista. A empresa vai ligar para cuidar da papelada assim que eu receber o dinheiro. Mas eu entendi que você era o supervisor. Isso. Eu sou o motorista supervisor. Olha, melhor. Você me passar o dinheiro. Eu estou atrasado. Você tem certeza que meu neto está preso? Claro. Por que acha que eu vim aqui? Bom, você não tem um uniforme, um crachá ou qualquer coisa assim. Somente os diretores usam essas coisas. Olha, eu acho que faz sentido. Bom, aqui está. Obrigado e tenha um ótimo dia. Ah, espera. Só um minutinho. Você, por acaso, sabe quantos anos o meu neto tem? Ah, eu não estou lembrado. Por quê? Nove meses. O meu neto é recém-nascido. Certo. Bom, então... Então, como é que um bebê pode ir para a cadeia? Se é mesmo um bebê, por que a sua esposa te passou o telefone? Digamos que quando ela não toma os remédios, ela não pensa muito bem. E o interessante é que você percebeu isso. E olha que é só um motorista. É, com licença. Aí eu tenho que ir. Ah, espera. Fala, o que foi? É melhor você dar uma olhada no envelope. Vai, abre logo. Tá. Bom, isso é um distintivo, não é? Parado aí, amigo. Você está preso. Me dá isso aqui. Quando o senhor quiser enganar alguém de novo... Verifique-se. Não é um policial. Levem ele. Vamos lá. E então? Como foi? O Mike está solto? Sim, amor. E ele está aí. Ai, graças a Deus. Olha, filho. Olha, vovó. A gente estava preocupado com você. Ah, meu amorzinho. Amor? Você tomou seus remédios hoje de manhã? Não. Eu acho que eu esqueci. Obrigada por me lembrar. Então, aqui só tem os velhotes ricos. É. Todos são idosos e têm muita grana. Maluco, né? Eles têm tanto dinheiro e não podem fazer nada. Que desperdício. Eles podiam dar tudo pra mim. Aí eu conseguiria aquele Porsche. Seria bem legal. Ah, vai cuidar da senhora Hoover. Ela é idosa e não consegue falar. Mas não se engane. Ela é muito sagaz. Uma velha muda não pode ser tão esperta. Opa, olá, Dorothy. Eu sou o Chad. E eu vou cuidar de você. Eu trouxe algumas coisas. Ah. Tá bom, eu vou colocar as coisas na geladeira, tá? Eu vou pegar as coisas. Tá tudo certo, senhora Hoover. Eu posso ajudá-la com mais alguma coisa? Tá bom, eu vou deixar a senhora descansar. Tenha um bom dia, tá? É você, cara. Poxa, você me assustou. Como foi com a senhora Hoover? Bom, não conta pra ninguém, mas ela é a minha preferida até agora. Olha só quanta grana eu peguei dela. Chad, isso é roubo. E se ela descobrir? Ela não vai descobrir nada, não. Ela é tão velha que provavelmente vai esquecer do dinheiro. E mesmo que ela soubesse, ela não pode contar pra ninguém. E isso é perfeito, irmão. Eu não sei não, Chad. A minha avó sempre diz que o que acontece no escuro sempre encontra luz. Você deveria devolver isso agora. Olha, sem ofensa, irmão, mas a tua vovó disse, é? Qual é, irmão? De qualquer jeito, é como você disse. Eles têm um monte de grana e não fazem nada com ela. Pelo menos eu vou poder usar, né? Chad! Oi, Dorothy. Eu espero que esteja bem. Isso aqui chegou pra você. Onde quer que eu coloque? Quer saber? Eu vou deixar lá no seu quarto. Eu vou deixar lá no seu quarto. O que tinha na caixa era um ursinho, então eu coloquei na sua cama. Eu posso ajudá-la com mais alguma coisa, senhora? Tá bom, então eu tô indo, hein? Sabe, Dorothy, alguma coisa me diz que você e eu vamos ter um ótimo relacionamento juntos, sabe? Tem um dia fantástico, tá? Eu achei que era o chefe. Aí. Se liga só nessa corrente de ouro que eu peguei de cortesia da senhora Rover. O quê? Chad! Eu não acredito que roubou o dela de novo. Você precisa devolver isso agora. Não, não. Agora isso é meu. Aí. E se liga aqui no Porsche novo, irmão. Eu andei pensando. Se a gente trabalhar juntos, nós poderíamos ter carros como esse até o verão. Você ficou maluco? É claro que não. Já é muito ruim você estar roubando da senhora Rover. Eu não acredito que você quer roubar mais gente. Se eu quero. Eu já roubei. E olha só o que eu consegui só nos dois últimos dias. O quê? Chad! Eu já falei que o que acontece no escuro sempre acaba encontrando a... Para! Para com esse sermão, cara. Você tá parecendo um disco riscado. Não precisa. E o que tem na caixa, hein? Outro ursinho. E aí? Já sabem da noite de filmes que vai acontecer daqui a pouco? Olha... Não. Como vai ser? Eu não sei. É coisa da senhora Rover. Todos os moradores vão assistir. Onde vocês podem ficar? Espera. Todos vão estar lá? Então ninguém vai ficar em casa? Eu acho que não. Por quê? Olha, o Dennis pode ficar hoje. Eu adoraria, mas eu vou estar ocupado hoje à noite. Ah... É, claro. Obrigado, Dennis. Ah, alguém encomendou um desses para cada morador. Se importa de entregar para todo mundo? Eu posso entregar, sim. Já que eu não vou poder ficar hoje, é o mínimo que eu posso fazer, né? Obrigado. Isso é perfeito. Eu vou usar esses ursos idiotas como desculpa para checar o apartamento de todo mundo. Aí eu vou saber onde eles guardam as coisas de valor, cara. Não, Chad. Isso não é certo. Para de ser assim tão medroso, cara. É só manter todo mundo ocupado durante o filme e deixa que eu roubo esses velhotes e morrer. De jeito nenhum. Pode esquecer. Eu não vou me envolver. Bom, você não tem escolha. Porque se me pegarem, eu vou mentir e dizer que você está comigo nisso. Então vamos à caça ao tesouro. Eu não sei, cara. Que negócio esquisito. É muito bonito. Eu venho aqui ver. Oi, olá, senhora Hoover. Pronto, todo mundo chegou. O filme que a senhora Hoover trouxe já vai começar. Por favor, podem sentar. Eu descobri onde todo mundo deixa a grana e as joias. E se certifica que todo mundo vai ficar assistindo o filme enquanto eu vou lá. Espera, não, 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 Chad, por favor. Não vale a pena. Olha, podemos conseguir os nossos carros de um jeito honesto. É só a gente trabalhar duro e um dia nós viramos gerentes também. Daí a gente pode ter o carro. Para quê? Olha só, para ficar catando lixo do chão. Ah, tá. Me dá um tempo, cara. Eu prefiro as coisas do meu jeito. Chad, espera. Olá, senhor. Os ursos já estão nas residências e esse veio a mais. Eu adoraria ficar, mas... Mas a minha avó está doente e eu cuido dela depois do trabalho. Nossa, muito legal da sua parte, Chad. Você é um rapaz muito bom. O que eu posso te dizer? Eu acho que cuidar deles está no meu sangue. Bom, eu te vejo amanhã. Olá, boa noite. Nós vamos iniciar o filme, cortesia da senhora Hoover. Aumenta o volume. Eu não consigo escutar. Ah, me desculpa. Parece que não está ligando. O que está havendo? As pilhas devem estar fracas. Me desculpem, eu vou achar outras. Eu já volto. Me desculpem. Me desculpa, chefe. O que aconteceu? Todo mundo já perdeu a paciência. Eu sei, me desculpe. Vamos lá. Eu não estou entendendo. Esse é o apartamento da Dorothy? O que é isso? Dorothy. É isso mesmo que eu estou pensando? O Chad roubou a sua corrente de ouro? Como conseguiu esse vídeo? Os olhos. O que tem os olhos? Tem câmeras nos olhos do urso? Ei, é o meu apartamento. E o meu relógio? Está ao vivo? Eu não acredito nisso. Eu achei que tinha que cuidar da sua avó. Sim, chefe. Eu tenho. É que eu tinha que fazer... Olha... Fica quieto. Eu já sei que tem roubado. Temos tudo gravado. Eu vou chamar a polícia. Não, 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 não. Por favor. Por favor. Para, para. Ok. Não foi ideia minha, tá? Foi... Foi ideia do Dennis. O quê? Foi ele que me obrigou a fazer isso. Vem comigo. Ladrão, você roubou a gente. Devolva. Eu vi você roubar o relógio. Eu sinto muito por isso, pessoal. Vocês vão ter as suas coisas de volta. Isso. E qualquer coisa que tenha sido roubada. Eu prometo. Eu vou me certificar. E eu vou me certificar de dar queixa do Chad. É. E do Dennis. O quê? Por tudo que eles fizeram. O quê? Eu? Mas eu não fiz nada. Para de mentir, cara. Foi tudo ideia sua. Se você não quisesse aquela droga de Porsche, não estaria envolvido aqui nessa loucura. O quê? Não, tudo isso aconteceu porque é você que queria. É tudo culpa dele. Não. Não, não foi assim que aconteceu. Você sabe. Eles estão aqui. Olha... Eles são os ladrões. Nós temos tudo gravado. Por favor, prendam eles. Senhor, tenho o direito de permanecer em silêncio e qualquer coisa... Foi ele que me obrigou. Escutem, eu sou inocente. Eu não tive nada a ver com isso. Você me obrigou, seu mentiroso. Ele é aquele que me colocou naquela coisa. Por favor, se afaste. Esse homem é um criminoso. Dorothy, o Dennis também ajudou a roubar as suas coisas. O Chad me disse que tudo foi ideia dele. Para de ser assim tão medroso, cara. É só manter todo mundo ocupado durante o filme e que eu roubo esses velhotes. Não, de jeito nenhum. Eu não vou me envolver nisso. Você não tem escolha. Porque se me pegarem, eu vou mentir e dizer que você estava comigo nisso. Viu? Eu não tive nada a ver com isso. Eu até tentei impedir ele. Nossa. Não consigo acreditar no que eu estou vendo. Eu não acredito que você tentou culpar o Dennis. Você deveria saber que tudo o que acontece no escuro um dia encontra a luz. Podem levá-lo. Vamos. Por favor, tirem as algemas dele. Certo. Não, não, por favor. Não, não, não pode fazer isso comigo. Por favor, eu disse que eu devolvo tudo. Me desculpe por duvidar de você. E obrigado por nos ajudar a pegar o verdadeiro culpado. Sem problema, mas eu não fiz nada disso. Foi tudo a senhora Hoover. Ela é a verdadeira heroína. Sabe, eu poderia mesmo usar um cara como você na gerência. O que me diz? O quê? Sério? Ah, meu Deus, muito obrigado. Não faz ideia do que significa pra mim. Não. Agradeça a sua honestidade. Três meses depois. Que nojo. Chad? Dennis? Oh, meu Deus, esse é seu carro novo? É. Depois que demitiram você, eu fui pra gerência. Eu acabei de comprar. Semana passada. Deveria ter sido eu. Se a senhora Hoover não descobrisse, né? Eu tentei te avisar. Os idosos são mais espertos do que parecem. É, você tem razão. Bom, de qualquer maneira, cara, você merece. Parabéns. Ei, escuta. Eu sei como você queria o carro. Tá afim de entrar e dar um passeio? Sérião? Partiu, então. Olha, eu tenho que terminar de recolher esse lixo aí, mas... Eles nunca vão descobrir, não. Na verdade... Se eu aprendi alguma coisa... É que tudo o que é feito no escuro um dia encontra a luz. Então eu acho melhor eu ficar e terminar o meu turno. Parece ser um bom conselho. Fiquei orgulhoso, cara. Valeu. Eu acho que eu aprendi mesmo a lição. A gente se vê num outro dia. Agora, falando sério, Gordon. Esses 15 anos foram incríveis, cara. Obrigado, Oscar. Sabe, você sempre cuidou da oficina como se fosse sua e de cada cliente como se fosse da sua família. Trate os clientes como se fossem da família. Aqui. Você merece. Mande lembranças para sua família, tá bem? Bem, parece que eu vou ter que promover um de vocês dois agora, hein? Olha, antes de continuar, senhor, eu preciso dizer... Adorei o seu terno. Ele é maneiraço, chefe. Obrigado, Leroy. Obrigado, Leroy. Mas não será assim. O novo gerente terá que merecer. Vou promover a pessoa que fizer mais dinheiro na oficina até o final do dia. Boa sorte. Virar gerente da oficina. Dá pra imaginar. É como um sonho pra mim. Desculpa atrapalhar o seu sonho, mas a posição de gerente é minha. Logo, logo eu vou ser o seu chefe. Vai se acostumando a receber ordens minhas. Quer saber? Começa jogando isso fora. Cá. Ei. Vem cá. Olha. Tá vendo ali, ó? Esse é o tipo de cliente que eu odeio. São pobres e nunca gastam com nada. A gente sabe só de olhar eles. Ei. O que aconteceu, hein, José? Na verdade, o meu nome é Sam. A luz dos pneus acendeu. Um de vocês pode olhar? Ah, sim. Sem problemas. Com prazer. Pode ir na frente aqui. Ah, eu sinto muito, mas no. Não calibramos pneus aqui, Paco. Vai no posto de gasolina, cara. Eu tô com medo de não conseguir chegar ao posto. Vocês, por favor, podem olhar? Não. A resposta ainda é não. Claro. Eu olho pro senhor. Você pode estacionar aqui. Muito obrigado. Ei. Tá vendo só? É por essas coisas que você nunca vai ser o gerente. Vai na minha, meu irmão. Esses pobres não vão te ajudar em nada, cara. Para de perder tempo com isso. Olha, eu sempre acreditei que se deve ajudar as pessoas. Tá bom? E além disso, não se deve julgar pelas aparências. Olha aquilo ali. Uma mulher que não sabe nada sobre carros. Isso é mais fácil que roubar doce de um bebê. Olha e vê se aprende. Oi, olá. Seja bem-vindo à nossa oficina. Eu posso te ajudar, minha querida? Oi. A luz do meu motor acendeu. Eu acho que precisa trocar as velas. Bom, eu sei que como você é mulher, você não sabe muito sobre carros. Mas vai por mim. Isso pode ser muito sério, tá legal? Ah, na verdade eu entendo de carros. Olha, se eu conseguir as velas, eu mesma posso trocar. Olha, olha. Só porque você viu umas fotos no celular, não quer dizer que você entende de carros. Confie num expert, minha queridinha. Estacione aqui e eu vou dar uma olhada. Tudo bem. É Cristina o meu nome. O meu marido não gosta quando outros homens me chamam de querida. Hum, sei. Ei. É garantido que eu vou conseguir uns cinco mil ou até mesmo dez. Hum, olha ele aí. E você tem o cara que não vai gastar dinheiro nenhum. Vamos ver. Hum, você não é minha. Obrigado mesmo. Esse carro aqui nem é meu. É da minha filha. Eu tenho uma loja bem ali, é claro que tem, Hector. E eu sou o senhor da Tesla. É, vamos dar uma olhada. É a calibragem que tá baixa, mas se eu encher vai resolver. É isso aí. Pronto. Muito obrigado. Quanto eu te devo? Ah não, não se preocupa com isso. Aqui na oficina Chris, nós sempre tratamos os clientes como se fossem família. E eu não vou te cobrar por causa de um pouco de ar. Irmão, Deus te abençoe. Eu não vou me esquecer disso. E acredite, com certeza eu volto. Obrigado. Olha, aqui na oficina nós tratamos os clientes como... Olha, cara, você tá brincando. Não viu o tanto de dinheiro que ele tinha? Eu ficaria com tudo. Bom, mas você viu que ele disse que voltaria. Ah, cara. É o que sempre dizem, mas nunca voltam. Vai por mim. Pega essa grana enquanto pode. Agora olha e vê se aprende. Você voltou. Seja muito bem-vinda. Escuta, eu consigo resolver sozinha. Se você me der as velas... Olha, olha, eu não quero que você se machuque, tá? Além do mais, esse é um trabalho sério e requer a pessoa certa pra isso. E pra sua sorte, eu estou aqui. Agora me dá as chaves que faça uma vistoria completa. Olha, isso não é necessário. Confie no profissional. Tá bom, minha queridinha? Cristina. Tá certo. Agora vai e se sente na recepção que eu já falo com você. Uma vistoria completa. E isso é mesmo necessário? Opa, é claro que é necessário. Olha só. A vistoria completa custa 250 dólares. E isso é só o começo. Espera até eu contar que tem um vazamento, cara. Olha, como você sabe que ela não vai desconfiar? Ela é mulher, meu compadre. Pelo amor de Deus. Ela confunde freio e acelerador. Vai por mim, cara. Eu não sei. Eu não julgaria pela aparência tão rápido assim. Ah, eu vou aceitar conselhos de você. O cara que distribui Ari ganhou zero dólares hoje? Conta outra, cara. Além do mais, com o meu charme, ela vai me agradecer por eu não ter cobrado mais, né? Ah, minha nossa. Que bom que você trouxe o carro aqui. O motor precisa ser trocado. O quê? Isso é loucura. Tava funcionando muito bem. Olha, eu sei que você é mulher e talvez não entenda disso, sabe? Mas eu tô te fazendo um favorzão. Vai por mim, vai. Cinco mil? E ainda me cobrou duzentos e cinquenta de taxa de vistoria quando eu disse que não era necessário. É sim. Mas o carro precisa de um motor novo. Devia agradecer a mim. Tinha que ter visto quando eu abri o motor. Vazava óleo pra todo lado. Eu não acredito nisso. Ei, onde é que você pensa que você vai, hein? Olha aí. O tanto de óleo que tá vazando. Se importa de me dar velas novas? Ah, é, claro. Eu sei que por eu ser mulher, você acha que eu não entendo de carros. Mas eu entendo sim. Obrigada. Sabia? Que quando as velas do carro não estão boas, isso pode causar uma falha no motor. O que faz a luz do motor acender. Alicate de ponta fina, por favor. Agora, a chave catraca. Tá vendo o acúmulo de óleo e sujeira? Isso significa que tá na hora de trocar. Por que você não faz uma coisa útil e me traz um calibrador de folga? Perfeito. Agora que as velas foram trocadas, olhem. Viu? A luz apagou. Uau. Isso foi incrível. Mas eu não tô entendendo. Como é que você sabe tanto sobre carros? Vamos dizer que o meu pai é o dono daqui. Eu cresci trabalhando com carros. Seu pai? Cristina. E aí, o que faz aqui? Eu só vim trocar as velas do carro, pai. Oh, espera. Ela é sua filha? É, ela trabalhava aqui quando o Oscar começou. Mas acho que vocês não se conhecem, né? E a minha garotinha. A oficina tem o nome dela. Espera aí. Então é a oficina da Chris? Ah, é. Eu chamo ela de Chris. Nossa, mas que legal. Eu fico muito feliz de ter consertado o carro pra você, Cristina. Não se preocupe em pagar. É por conta da casa. Afinal de contas, sempre tratamos os clientes como família. Ah, pode parar. O seu funcionário, Leroy, tentou me cobrar 5 mil dólares pra trocar todo o meu motor. Quando eu só precisava trocar as velas. Você o quê? É que, senhor, eu posso explicar, sabe? Eu tava tentando... Uau, que Porsche lindo! Juan, mas o que você tá fazendo aqui? Oi, Sam. Não falei que voltaria, só que dessa vez eu trouxe o meu carro. Eu tô pensando em pintar ele de vermelho, colocar uns aros. Talvez até trocar o som dele. Quanto acha que ficaria tudo? Ah, eu não sei. Assim de cabeça, talvez uns 10 mil? Pra mim tá perfeito. Vamos fazer. Tá bom. Que ótimo. Espera por mim na recepção que eu tô indo, tá bom? Ótimo. Obrigado. Bem, Devon, parece que você ganhou a competição. Parabéns. Você é o novo gerente. Espera, é sério? Não, isso é sério. Eu não vou trabalhar pra ele, não. Se eu não for o gerente, eu vou me demitir. Oh, obrigado, mas isso não será necessário porque está demitido. Sabe, nessa oficina gostamos de tratar as pessoas como família e não tirar vantagem delas. Isso não é possível. Esse dia podia ficar pior, hein? Aí, posso eu te dar um conselho? Nunca julgue as pessoas pelas aparências e talvez assim você vai longe. Vai por mim. É tudo culpa sua. Muito obrigado, queridinha. Chamou ela de quê? Queridinha. Por quê? Quem é você? O marido dela. Ai, nossa. Pode dar licença? Ah, me desculpa. Quer saber? Só sai do meu caminho, velhinha. Oh, meu Deus. Uau. Mas que som bonito. Tocar sempre foi o meu sonho. Mas entre criar os meus filhos e aí os meus netos, eu nunca tive tempo de aprender. Mas agora eu faço o meu tempo, finalmente. E eu só tenho 65 anos. Sério? Uhum. Sabe, eu sempre quis ser atriz, mas eu nunca tive tempo. E hoje é o meu primeiro teste. Mesmo já tendo 61. Nossa! Mas pra ser sincera, eu me pergunto se tô cometendo um erro. Talvez eu esteja muito velha. Bom, se tem uma coisa que aprendi na minha vida, é que sempre há tempo pra perseguir os seus sonhos. Está vendo? Uau. Quer saber? Você tem toda a razão. Ai, meu Deus. Eu vou chegar atrasada. Eu tenho que ir. Sem problema. Tchau. Tchau. Com licença. É aqui que vai ser o teste? É. Está no lugar certo. Obrigada. Ai, meu Deus. Aquele é o Craig Mason. Eles calam os atores. Eu ouvi falar que ele descobriu grandes estrelas de Hollywood. Ah, tá bom. Vamos começar com as meninas. Ah, desculpa. Mães e avós não são permitidas. Eu, na verdade, vim pra fazer o teste. Sério? E você tem experiência em atuação? Bom, não, mas... Eu sempre tive o sonho de me tornar atriz. E agora, finalmente, tô correndo atrás disso. Oh, e você não acha que é meio tarde demais pra perseguir o seu sonho, vovó? É sério? Ah. Tá falando sério? Ok. Então pode entrar. Obrigada. Isso vai ser um viasco. Ok. Vamos começar. Ah, me desculpa, mas não pode acompanhar. Não. Ela não tá acompanhando. Ela veio pra fazer o teste. Ah, eu sei. Desculpa, desculpa. Uh. Ok. Vamos começar com você, do meio. Pode vir. Fica bem aqui. Comece da página 5. Sabe, eu nem consegui te agradecer por ter salvado a vida do meu bebê. Eu serei pra sempre grata a você. Eu nunca vou esquecer isso. Que Deus te abençoe. Consegue chorar? Eu posso tentar? Por favor. Desculpa. Não dá. Ok. Ok, bom. Tenha um bom dia. Espera, eu posso tentar de novo. Eu só fiquei um pouco nervosa. Tchau, tchau. Atores. Seguindo em frente. Ok. Vamos ver você. Pode vir. É, é. Pode vir. Vem, fica aqui. Ok, agora, tem certeza que quer fazer isso? Porque eu não quero te fazer passar vergonha no seu primeiro teste. Sim, eu tenho certeza. Ótimo. Você tá com o texto? Sim. Bom, tá ali. Tá. Do começo da página 5. Quando você quiser. 5. Sabe, Eunê? Consegui te agradecer por ter salvado a vida do meu bebê. Eu serei pra sempre grata a você. Eu nunca vou me esquecer disso. Deus te abençoe. Isso foi incrível. Inacreditável. É verdade que é sua primeira vez? Foi um dos melhores testes que eu já vi. Mesmo? É sim, obrigada. Muito obrigada. Isso significa... Tenha um bom dia. O quê? Não tá falando sério, né? A atuação dela foi incrível. É, ela arrasou. É exatamente o que estamos procurando. Não, não é. Se eu quisesse uma velhinha, eu teria ido até um asilo. Ela é uma anciã e não tem nenhum futuro atuando. Por favor... Não, não, escuta aqui. Eu não cheguei aonde eu tô hoje sendo um cara legal. Então, como eu disse antes, tenha um bom dia! Ah, ok. Você, pode vir pra cá. E faça direito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sabia que isso era um erro. No que eu tava pensando. Ei, ei. Está tudo bem? Não, não tá. O que houve? Eu nunca devia ter vindo pra esse teste. Eu fiz papel de idiota lá dentro. Ai, quem eu quero enganar? Uma mulher na minha idade, tentando perseguir o sonho de ser atriz. Ai, meu Deus. Ei. Escuta aqui. Ai, meu Deus. Você sabe como é pra uma mulher de 65 anos tentar aprender a tocar um instrumento pela primeira vez? Não, não sei. Onde quer que eu vá, as pessoas riem de mim. Elas fazem cara feia. E até fazem comentários maldosos sobre a minha idade. Mas sabe de uma coisa? Eu não deixo o que me impeça. E você sabe por quê? Porque é sempre tempo de perseguir nossos sonhos. Isso mesmo. E é por isso que não deveria desistir do seu. Você consegue. Você tá certa. Eu consigo. Muito obrigada. E eu não vou deixar que isso me impeça. Obrigada. Inspirada por sua nova amiga, ela decide continuar perseguindo o seu sonho de se tornar uma atriz. Ela começa a estudar todas as semanas para aprimorar sua atuação. Mesmo sendo a mais velha na sua turma, ela nunca deixa que isso a impeça de estar presente na aula todos os dias. Ela também comparece em todas as oportunidades de testes que aparecem. E mesmo que às vezes debochem dela por causa da sua idade, ela nunca deixa que isso a impeça. Com o tempo, ela começa a fazer pequenos trabalhos de atuação em pequenas produções e comerciais. E com o passar do tempo, ela vai conseguindo papéis cada vez maiores. O que acaba fazendo com que ela seja descoberta por um dos maiores diretores de elenco do mundo. E rapidamente, ela assina um contrato para estrelar em um grande filme de Hollywood. E o seu sonho de se tornar uma atriz finalmente está se realizando. E então, dois anos depois, ela acaba encontrando o diretor de elenco do primeiro teste que ela fez. Ai meu Deus! Eu posso tirar uma foto com você? Mas é claro. Ai meu Deus! Muito obrigada! Você é uma grande inspiração para mim. Sério! Obrigada! Obrigada! Olha! Olha só quem é! Oi, Craig! Eu tenho o que dizer. Eu fiquei impressionado. Todos só falam de você. É, obrigada. Sabe, você é um achado. Olha, eu sei que as coisas não começaram bem com a gente, mas... Por que não vem trabalhar comigo? Sinto muito, mas já tenho trabalho com outra agência. Boa sorte. Ei, então é... Como conseguiu? Por que não desistiu quando eu debochei da sua idade? Bom, eu ia desistir. Mas uma mulher sábia me disse... Que há sempre a tempo... De seguir nossos sonhos. Tenha um bom dia. Desistir. Obrigado.